Música 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 Amém. 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 Aze, mamama, baby, metam fonte-se dewi, mamama, chebe, donna glase, baby, chebe, Amém! Tadamando roas Mãe No Mãe É E não Então Não Isso É E E Eu amarei, 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 eu amare O fim é de uma vez Nem sei que se bagone O fim é de uma vez O bagone É se lhe encontrou E o maré me obedece